Se vocês se ajoelharem comigo, iremos começar com uma oração silenciosa hoje. Amém. Amém. Então, nosso documento com as listas de apresentações. Nós fomos de maio de 2020 para outubro, no mesmo ano. A última sendo a campanha francesa. Nós começamos com o aumento de conhecimento de maio. Onde nós mudamos nosso foco do início do Israel moderno para o moderno. O início do Israel antigo para o moderno. Nós estávamos fazendo isso porque nós estávamos nos perguntando do porquê o Israel antigo não conseguiram reconhecer a Cristo. Isso nos levou para a história do Adventismo, mas de uma forma específica para a história do Protestantismo. Enquanto nós estávamos discutindo a história dos Estados Unidos e a história de 1800 e... Também conectando com o despertar do início de 1800. Nós traçamos de uma forma específica 1900 com os dias presentes. O protestantismo e como a sua história impactou o Adventismo. Então, começando novamente, irei compartilhar a tela. E nós iremos começar a partir de novembro. O propósito da mensagem... O resultado... O primeiro dia é 21 de novembro de 2020. Essa foi a minha primeira apresentação após a eleição de 2020. Então, na primeira parte dessa apresentação, nós discutimos o resultado dessa apresentação. Agora, só para vocês receberem o documento que nós estamos compartilhando... Agora, só para vocês receberem o documento que nós estamos compartilhando... It will be reviewed one more time and then sent out in the media broadcast. Será revisto mais uma vez e assim será compartilhado no grupo da media broadcast. Então, no próximo dia eu estarei enviando esse documento. Então, nós começamos discutindo os resultados da eleição. Então, nós começamos discutindo os resultados da eleição. Então, nós... E a partir disso, nós mudamos para o assunto de sexismo. E após meses trabalhando em cima do assunto do bezerro de ouro... E eu queria mostrar como as pessoas estavam cegas sobre o assunto. E cada questão, cada problema que nós encontramos ao longo do caminho, nós conseguimos ver que é um seguimento, uma consequência dessa cegueira. E cada vez que existem casos de sacudidura ou abusos no casamento e outros problemas... Eles vêm como provas, testes. Como testemunhas. Nós estávamos cegos e agora conseguimos ver. 19 de dezembro de 2020, a eleição dos Estados Unidos e maturidade profética. É aqui que nós estamos encontrando os resultados da eleição dos Estados Unidos. Então, tem quase um mês entre a minha apresentação de novembro e dezembro. Então, mas mesmo assim nós voltamos para finalizar o que nós tínhamos começado na apresentação de novembro. Discutindo os resultados. Discutindo os resultados. Discutindo os resultados. Como num primeiro estágio nós pensamos como crianças profeticamente. E como agora nós devemos pensar como adultos profeticamente. Isso é um repetir e ampliar, algo que nós já fizemos várias vezes. O aumento e desenvolvimento de Daniel 11, 40. Como tudo tem sido um desenvolvimento do versículo 41. E o versículo 41 irá se expandir e crescer como o versículo 40 se desenvolveu. E nós olhamos para os resultados das eleições não só para o presidente, mas para a casa, para o Congresso. E olhando para uma vitória para o Biden é uma visão muito simplista. Logo em seguida, começamos com a campal alemã em 31 de dezembro de 2020. E aqui nós introduzimos o documento que todos estão familiarizados em como a nossa Constituição se tornou cristã. Nós todos sabemos o decreto dominical de 2019. Aumento de conhecimento do decreto dominical de 2019. Nós queríamos perguntar, se questionar, quando que esse aumento de conhecimento chegou em 2019? Esse decreto dominical? Porque vocês se lembram da última campal que o ponto, o marco de decreto dominical não é um marco específico, mas um período de tempo. E isso nos trouxe para a campal brasileira no início de 2019. E o que foi discutido na campal brasileira no início de 2019 foi a ignorância que o adventismo tinha a respeito da história de 1838. Não me refiro a Jones e Wagner, mas a respeito de acontecimentos externos na política. Então, nós introduzimos dois documentos que foram enviados como PDFs. Então, vocês foram apresentados por dois documentos em PDF? Nós passamos boa parte do nosso tempo nesse primeiro documento. Nós passamos a estudar a história do Protestantismo com alguns detalhes. Mas esse documento acabou nos trazendo muito mais informações do que nós já tínhamos descoberto. O segundo documento tinha o título de Igreja e Estado no início da República. O segundo documento tinha o título de Igreja e Estado no início da República. E se você pensar de uma rama com uma fonte nas montanhas, ele iria nos levar diretamente para esse campo estranho que era o protestantismo. Então, nós discutimos o modelo criado em 2019 em Deus nos confiamos. E neste modelo, o protestantismo tinha duas histórias de fracasso. Antes da história de sucesso. Antes da história de sucesso. Nós continuamos com esse mesmo pensamento de estrutura. Mas nós mostramos como tem o mesmo padrão, a mesma estrutura de Israel moderno. fracasso, fracasso e sucesso. E também o que nós observemos na contrafação. Então, catolicismo, protestantismo e adventismo. Três modelos, todos criados na história do clamor da meia-noite. Três modelos, todos criados na história do clamor da meia-noite. E sem a ajuda humana, foi seguido o mesmo padrão. Então, nós fomos para o documento de como a Constituição se tornou cristã. E então, nós fomos para a compreensão de comprar e contrastar esses três movimentos. Esses três movimentos cristãos. Então, nós olhamos para o discurso de Obama na Convenção Nacional Democrática. Dois grupos que clamavam acreditar na Constituição. Dois grupos que clamavam acreditar na Constituição. Mais duas metodologias opostas, criando duas perspectivas opostas. E nós discutimos a perspectiva de Obama com a qual nós concordamos. na terceira apresentação, a luta para fazer com que a Constituição se tornasse cristã. Nós discutimos sobre a luta. Nós discutimos sobre a história de como a história do Sul em desenvolver a sua identidade de região. E o qual explicou do porquê que essa luta aconteceu no norte, entre igreja e o estado e não no sul. Então, nós vimos essa luta ser absorvida dentro de duas regiões, dentro de duas universidades no norte, a Oberlin e a Princeton. E ainda como preparação para olhar para o documento. Nós olhamos para as três principais lutas dentro do protestantismo. Simples uma forma simples, uma em 1700, a segunda em 1800 e a outra em 1900. Na apresentação quarta, nós basicamente olhamos para o contexto e mudamos de documento. Nós olhamos para a tabela de conteúdos e a parte A. Nós olhamos para os covenanters que formou a Associação Nacional Republicana. E como o argumento deles formaram o objetivo deles para os objetivos. E na apresentação cinco, nós olhamos mais para esse grupo e como eles se formaram e de onde eles vieram. Reformed Presbyterians and Covenanters. Os Presbyterianos Reformados e a sua conexão com os Covenanters. E a sua origem durante a Reforma Protestante. Em cima de Calvin e Knox. 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 O protesto de vidas pretas importam estavam enfrentando a existência da polícia. eles estavam nas ruas de forma honesta e justa e alguma coisa estava acontecendo dentro deste movimento nós não temos a intenção de acabar com a reforma protestante o que nós estamos dizendo é para olhar de uma forma justa então o reformador protestante ele pode dizer que ele acredita na separação entre igreja e Estado vocês irão perceber que todo mundo diz que acredita na mesma coisa dentro do movimento e fora do movimento na história e nos dias presentes a questão, o problema é a metodologia que eles utilizam para chegar nisso então nós olhamos para o que conservadorismo, protestantismo quer dizer quando se diz separação entre igreja e Estado apresentação 6, os perigos da ficção histórica a mesma coisa que eu disse antes sobre ser interno e externo o que nós temos feito o que nós temos feito desde maio qual que é o perigo de ter uma ideia fantasiosa sobre a história então nós iremos pegar uma volta e iremos falar sobre vacinas fazer um desvio e depois nós iremos olhar para a reforma novamente como tudo isso está relacionado de uma forma externa com a contra-reforma e então nós olhamos para as histórias bíblicas para as nossas crianças e então nós olhamos porque houve um questionamento dentro do movimento sobre ensinar crianças histórias bíblicas já 23 de janeiro de 2021 nós alcançamos esse ano o fim não justifica os meios eu fiz o ponto que mesmo nós acreditamos no padrão de repetir dos nossos métodos nossa metodologia nós não podemos perder de vista que alguns marcos eles são únicos então nós discutimos as diferenças entre a chuva e a colheita e então nós discutimos a mudança que a mensagem sofreu e o teste de novembro de 2019 o que era fácil se tornou difícil porque na última dispensação só existia caras bons e caras ruins o herói e o vilão e então nós tivemos o Turo Apes dizendo que você entende mas você não entende que nos leva para a história milerita e automaticamente vem uma sacudidura em relação à organização e mostra que nós ainda estamos cegos nós não entendemos o clome da meia-noite que nós simplesmente misturamos a beleza da idolatria e nós pegamos como exemplo o título do Turo Apes e os partidos da eleição americana em fevereiro veio a Campal brasileira conforme o nosso aumento de conhecimento ele vai acendendo nós começamos a olhar mais para o assunto de gênero e como os nossos preconceitos eles se originaram apresentação 1 ele não tinha ele tinha nenhuma beleza então entre a primeira e a segunda apresentação nós iremos comparar e contrastar Cristo e Lúcifer assim como a grande controvérsia grande conflito no céu então na primeira apresentação nós comparamos então nós voltamos para o que nós já tínhamos feito antes na Campal francesa dessa progressão de 6 mil anos principalmente de Éden ao tempo de Moisés e a ascensão de Levíticos e nós trazemos o assunto de abuso nesse mesmo contexto e nós olhamos para como Ellen White lidou com assuntos e questões de abuso connecting them to that 6,000 new line and inadequate for today e ainda todos para os dias de hoje apresentação 2 heaven and gender apresentação 2 céus e gênero nós contrastamos Cristo e Lúcifer no céu e agora nós iremos comparar Cristo e Lúcifer no céu Nesse comparar e contrastar nós iremos começar a discutir sobre o gênero de Deus e isso feriu as pessoas nos olhos cinco mudou as pessoas porque assim porque da forma como os nossos preconceitos eles se desenvolveram ao longo de anos nós temos a tendência de olhar para a divindade como patriarcal nós discutimos nós discutimos equidade como um símbolo matemático e então nós olhamos para a história e vimos como isso embebedou a nossa história e tudo que nós vemos e acreditamos hoje não só o cristianismo e como nós vimos as coisas dentro do movimento mas também a história apresentação 3 gênero e criação nós passamos ainda discutindo sobre o assunto de gênero e a dignidade mas também introduzindo uma definição de protótipo de gênero Deus é a epitome da perfeição Deus é a epitome da perfeição Deus é a epitome da perfeição Deus é a epitome Deus é o protótipo da humanidade de gênero então nós olhamos para a habilidade da humanidade de criar entendendo isso de uma forma correta e ainda olhando para aquele período de progressão olhando para essa ideia nós tratamos do assunto de adultério como o paganismo lidou com um assunto de adultério no tempo de Moisés como foi instruído a ser lidado com o assunto no livro de Levíticos e a resposta de Cristo para o mesmo assunto Presentation 4 Two Streams of Creation Presentação 4 Duas Linhas de Criação Here we go back to the subject of Two Streams of Information Aqui nós voltamos para o assunto de duas linhas de informação Nós fazemos um pequeno desvio aqui e começamos a discutir sobre reforma de saúde E então nós voltamos para a história milerita De uma forma particular o segundo grande despertar da história milerita E o impacto que esse segundo despertar esse segundo grande despertar teve sobre milerita e o milerita E na última apresentação da campanha nós voltamos para o documento Nós falamos sobre os três movimentos tocando no assunto de em Deus nós confiamos Comparando como eles são os mesmo Mas eu iria argumentar em como nós contrastamos mostrando aonde eles são diferentes Porque o que o adventismo precisa ver é que nós não estamos em 1888 E o que nós precisamos olhar hoje em dia qual que é a ameaça e a resposta do protestantismo 20 de março 20 de março de 2021 os três passos para restauração Nós voltamos para o Esse foi uma revisão do que nós tínhamos estudando Mas de Éden ao Éden e como foi ensinado em 2019 Nós temos esse entendimento por um bom tempo dos pecados sobre Eva e os pecados de de Cã Como isso ilustrou a história do racismo na época de 1800 e como isso originou a história do sexismo nos dias atuais E como nós adicionamos a história de Cã na estrutura de 1888 Nós explicamos o trabalho do início e do fim em 1789 Quando nós compartilhamos o documento dizendo que o fim do tempo não era em 1989 mas sim em 1798 So from 1798 undoing the curse on him on Cain and on Eve Então nós olhamos para os três movimentos dos direitos civis antes de 1989 E nós demos a evidência profética de que o teste dessa dispensação é gênero e não raça Em abril nós começamos a última acampal que nós tivemos a acampal de Guadalupe Eu apresentei quatro vezes Primeiro a revisão sobre o navio de Alexandria Nós completamos o estudo do navio de Alexandria e Atos 27 But then we're going to come back to our common thread we've had since May and ask the question what does it look like for Protestantism to give homage to the papacy E nós nos questionamos sobre as conspirações católicas In reality not in fantasy In quotes and evidence and history Not in conspiracy theories mas não em teorias de conspiração E é esse questionamento que nós iniciamos a segunda apresentação Novamente precisando entender 1888 de uma forma correta E nós não usamos as citações mas nós também usamos editoriais para ilustrar Então nós entendemos como os fundamentalismos no início de 1900 morreram As pessoas acharam que o fundamentalismo estava morto Mas nós vimos como eles sobreviveram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial E mais uma vez como isso conecta 1888 com os dias atuais We We again trace their methodology and their conspiracy theories Mais uma vez nós traçamos a metodologia deles e suas teorias de conspiração Presentation 3 The Crusade The Crusade of Billy Graham Apresentação 3 Accusada de Billy Graham The Study of In God We Trust has that second movement in the 1950s O Movimento de In Deus Nos Confiamos tem o segundo movimento no século XIX So we're discussing that history and the connection between 1888 today How fundamentalism was revived and rebranded under Billy Graham Como o fundamentalismo foi revivido sobre Billy Graham In the history of the Cold War Na história da Guerra Fria Increasingly in union with US President and US Governance E na ascensão da história do governo americano We discussed how Protestants changed their view on Roe vs. Wade Nós discutimos sobre como os protestantes mudaram sua visão sobre Roe vs. Wade E naquele ponto ainda sobre a ascensão do protestantismo e do catolicismo We discussed how Billy Graham failed that whole movement failed Nós discutimos sobre como Billy Graham falhou sobre todo aquele movimento que falhou It's soon after those three civil rights movement brought a new threat to Christian nationalism mas logo depois que esses três movimentos de direitos civis acabaram trouxer uma nova ameaça para esse movimento Civil rights Second way Feminism Stonewall LGBT E nós discutimos como o protestantismo se relacionava com essas ameaças e como o adventismo se relacionava com essas ameaças E nós nos mudamos dessa discussão para entender como a posição do catolicismo E entender de uma forma correta a posição do Papa Francis em relação a esses ações Que nós entendemos como ser a contrafação Presentation 4 The test that shipwrecks to institutions A apresentação 4 O teste sobre os naufragios das duas instituições In the context of what had all been discussed before we look at the ideology that unites Catholicism Protestantism and Adventism No contexto do que tinha sido abordado antes olhamos para aquilo que havia sido discutido antes sobre a contrafação ou o catolicismo And with that ideology the methodology that unites Catholicism Protestantism Then again in the last point we discuss again the habit of members of the movement Going into Laodicean liberal Adventism to locate information And every single time this is done people start imbibing error Even if it's incorporating a little bit of deceptive truth there's still error We have five presentations to go Six Two of them are the Q&A's done for the French world to a religious poor It's hard to suggest what should be watched if you go back and watch My hope is that we look for the structures love the structures And make sure we are not losing track of the increase of knowledge I would recommend that last presentation number four of Guadalupe should be watched April 10th An unpopular message Again the complicated theme of the harvest that's put me at odds with many people que deixou muitas pessoas inseguras que depois que tudo que eu tinha falado sobre FFA em 2019 que eu estaria atacando os adventistas liberais e a sociedade liberada. E as pessoas têm problemas de se adaptarem a esse nível de crítica. Não é apenas dizer que Trump é ruim, a gente já passou dessa dispensação, já estamos além disso. So, particularly here, I start pushing the subject of gender. Especificamente aqui, eu comecei a insistir no assunto do gênero. It can be prophetically proven that gender is the test today, not racism. Pode ser provado profeticamente que gênero é o teste para nós hoje e não o racismo. So, we go back to Millerite Street and look at when racism was the test. Assim, voltamos e olhamos para a história milita e vemos que racismo de fato foi um teste para o povo de Deus E nós observamos que a compreensão deles sobre raça não entendi tudo. So, our understanding of gender equality must be above and beyond liberal mainstream society. Que a entendimento dele sobre raça era acima do que se entendia na sociedade liberal. Da mesma forma, o nosso entendimento sobre igualdade precisa ser acima Do que a sociedade liberal defende em questão do gênero. E a gente olhou para vários estereótipos sobre gênero que as pessoas aceitaram e nem entendem bem de onde vem. Especificamente o assunto sobre E houve um argumento que alguém disse que não tem como de fato afirmar que alguém é sexista Já que a gente não consegue ler o coração O argumento é sim podemos sim ler o coração STEM significa ciência, tecnologia engenharia e matemática Então, nós tivemos Q&As no mundo francês que eu deixei para os da fala francesa tivemos duas perguntas e respostas Uma coisa que talvez eu queria ser importante que eu abordei nessas perguntas e respostas Era o assunto a questão de qual a mensagem que nós daríamos para os levitas e metineus Agora o próximo é do 26 de junho guerra de informação e a teoria do vazamento de laboratório Esse estudo aqui está por partes separado isolado É claro que a gente não vai saber até o último detalhe mas eu estou sendo crítica com respeito às teorias da esquerda Não apenas porque são as mesmas teorias que a área da direita tem Mas porque eles acabam cometendo os mesmos erros e eles têm o mesmo conservadorismo apenas de uma outra fechada Aqui então a gente olhou de mais próximo para a Covid-19 As teorias de conspiração acerca da pandemia e de quem tem a atual evidência o peso da evidência Também falamos sobre uma ilustração acurada sobre como surgiu esse vírus assim como nosso antídoto contra essas teorias que foram desenvolvidas durante essa pandemia 10th de juli having a form de de juli desde julio ter aparência divina da piedade isso isso se refere a tem uma parte no começo desse estudo que está isolada onde esclarecemos como nós como liderança gostaríamos de lidar a partir de agora com as expressões irmã e irmã deixamos isso de lado isso é apenas mais uma camada do assunto do Toro Apis tentando ilustrar para que as pessoas vejam a comparação e o contraste entre racismo e sexismo precisa ser de maneira profunda e direto à pessoa então a gente vai se aprofundando nessa comparação e contraste assim como o Toro Apis nos havia advertido Acontece que vez e três vezes membros do movimento não lidam com a igualdade de gênero de acordo com a luz e uma sociedade progressista não é um padrão apropriado para seguir bom suficiente ser ali onde nós nos encontramos confortáveis mas não é ali onde Deus nos requer onde nós devemos estar E uma situação para concluir isso era dizer que a santidade não está profissão I love gender equality As pessoas no movimento dizem Amamos a igualdade de gêneros Isso são todos e escutam todas as minhas palavras Ignorance and blindness are not practicing it Mas em ignorância e cegueira não acabam não praticando I'll come back to this point at the end one more presentation No final eu vou voltar para esse ponto Mais uma apresentação mais uma 24th of July 24 de Julio 2014 and the Hero 2014 e People had questions relating to the terms brother and sister So I enlarged on what I'd said the presentation before to give some context and explanation Then I moved back into the topic of gender stereotypes How prolific these stereotypes are how unscientific and how damaging Then we looked at where sexism comes from where prejudice originates Logo olhamos para a origem do sexismo And now you'll notice a slight shift in the studies Everyone knows that the subject of women's rights of gender connects to LGBT And we would be amiss to introduce any topic without taking it to our formula So we looked at the issue in society of trans people trans identity The difference between biological sex and gender identity And the disinformation that surrounds this topic And then we looked at our reform line Because this subject of LGBTQ has become an extremely politically divisive weapon So you would expect that it connects to 2014 and our reform line And to conspiracy theories to streams of information And And that is as far as we have gotten in our studies That reading beginning a few days from now I I thought that this would be useful to share the website and a document that traces our journey Many people have become unsettled as we've moved from the latter rain to the harbor Moved from the easy of saying Trump is the enemy To the hard of saying the weak party and the Democrat party And how that impacts what we should expect to see regarding our internal experience Many people saying making a profession they love equality But loving just the warped rebranded conservativism Not following in practice what God is stipulating as absolutely necessary Canada The first presentation of the increase of knowledge The same time we're looking at the apes pool We're given that parable of the path And it's become like a chant in this movement It's okay I'm holding the cords They chant I'm holding the cords What does it mean to hold the cords in the dispensation of compromise In the dispensation of the apes warning about blindness to sexism Is it reasonable to compromise 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 And then say it's okay because I'm holding the cords As if chanting the phrase saves you It's like eating fried chicken and saying it's okay I'm on the diet It doesn't work that way The definition of holding the cords means to not compromise It doesn't mean to say I'm going to be sexist I'm going to mix my favorite idolatry with the midnight Christ I'm going to compromise in my relationships and behavior But I'm going to hold the cause because I will stubbornly not leave the movement despite my behavior many people think they're holding the cords when they have long left and gone and they don't know how far back the path they've already ran It's just like saying just stick to the ship that ship is a message that message has no power in profession its power is in practice You cannot abandon the practice and claim the profession And then say you will make it because you're blindly clinging to the ship and say you're you're to go and say you're to go and say you're compromising its professional practice you're already off the ship The formalization of the message is a frightening thing And we're not even near the sun level yet This document that has been screen shared will be posted on the media broadcast As we prepare for the formalization of the message We need to consider the implications of the increase of knowledge on our personal life In profession and practice In a history where a liberal society is not your friend And if what has been taught seems now unfamiliar we visit And in a few short days I will see you again Let's hold on to the cords Profession and practice without compromise Don't understand people making choices for temporal pleasure Look at the world It's either burning or drowning And I don't mean that symbolically symbolically anymore A few short years of an easier life are not worth it Your hope is in this message Your hope is in this message Dear Lord thank you that even in the time of trouble you didn't leave us alone Like a true father and mother You nurtured us fed us You mourned us You've given us the freedom to make our own decisions and our own mistakes We know you've promised This is a history of success But in a few short years we don't want to come to the throne of God Have you shown us the success that could have been if we all did our job properly So we ask now that you strengthen us Assim pedimos que Prepare us Nos prepare Para que possamos te representar Para um mundo que está literalmente e espiritualmente falecendo I pray this in Jesus' name Agora isso no nome de Jesus Amém Amém Amém